Música Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Hoje tem plantão policial sexta-feira dia 18, 19 de agosto Começando aqui pela TV Direto A gente fala que homens acusados pela morte de Felipe Rodrigues Foram absolvidos pela Justiça em Poços de Calda Uma dupla foi detida pela DISE da Polícia Civil Acusados de envolvimento com o tráfico de drogas E três veículos se envolveram em um acidente Nesta sexta-feira na rodovia que liga Mococa a Cajuru A gente vai para um rápido intervalo É rapidinho e já voltamos com o plantão policial de hoje A MegaFer é uma empresa especializada em soluções e segurança eletrônica Para residências, comércios e indústrias Com tecnologia de ponta E uma equipe de técnicos altamente qualificados A MegaFer vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados Que garantem a proteção do seu patrimônio Rua Quintino Bocaiúva, cento e noventa Telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete Ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três Perpétuo socorro com auto peças Acessórios com milagre e pintura Tudo em acessórios para picapes e caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento e bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes mil quinhentos e vinte e sete Três meia meia cinco quinze oitenta Perpétuo socorro com auto peças Em Mocorca A gente volta agora do intervalo Falei que era muito rápido, não é mesmo? Menos de um minuto para você ir de casa Para a gente já voltar com as notícias do dia de hoje Os dois homens, Alessandro Aparecido de Souza e João Paulo Zanetti Acusados pela morte de Felipe Rodrigues Martins de vinte e sete anos Lá em Poços de Caldas No dia trinta de março de dois mil e vinte e um Eles foram absolvidos por unanimidade Pela justiça na noite desta quinta-feira Durante o júri popular Que foi realizado no fórum lá da cidade A sentença foi proferida pelo juiz de direito José Henrique Malvan Por volta das sete e quinze da noite Quando os dois réus foram absolvidos por negativa de autoria Na época do crime a vítima foi encontrada morta Em um matagal próximo a uma fazenda Sangrando e com ferimentos na nuca Um terceiro suspeito será julgado Posteriormente nos meses de abril e maio do ano seguinte Três homens foram presos Porém durante a investigação da polícia civil Teve um desdobramento do processo E a gente está vendo aí o resultado Dois indivíduos que foram absolvidos Pela justiça E a gente vai trazer imagens exclusivas agora né produção De uma prisão feita pelo doutor Wanderley Martins A Dizzy da polícia civil Prendeu um jovem Acusado de tráfico de drogas Um menor também foi detido né Foi no início da tarde de ontem Onde a polícia civil prendeu um maior de vinte e oito anos E a prendeu um menor de dezesseis anos Eles são acusados de traficar drogas Na cidade de Tambaú Cidade vizinha aqui em Mococa Após denúncias anônimas Os agentes da Dizzy foram até uma área de lazer comunitário No bairro Serra E encontraram as drogas De acordo com a delegada O delegado, perdão O doutor Wanderley Martins Delegado da Dizzy O maior já é reincidente E no total foram apreendidas 45 porções de cocaína 17 de crack 9 porções de maconha E um tablete de maconha A dupla foi detida em flagrante E conduzida à sede da Dizzy O maior foi preso Encaminhado para a cadeia pública da cidade E o adolescente permaneceu apreendido Na fundação Casa de Campinas À disposição da justiça Parabéns a Dizzy A gente vai colocar no ponto aí na produção Tem o vídeo do doutor Wanderley Martins Encontrando a droga ali Eles entrando na mata E encontrando essa droga Que a gente vai acompanhar Agora com exclusividade Aqui no Plantão Policião Aqui ó Aqui ó Tá aqui ó Tá aqui a droga Por favor Vamos colocar aqui Para se tornar mais fácil Pinos Pinos com cocaína Porções de maconha já preparadas Um tablete de maconha também E crack É isso aí pessoal Mais uma vez aí a Dizzy em ação Na região Dessa vez na cidade de Tambaú Contem com a gente Bom pessoal Nós estamos aqui em Tambaú Hoje a Dizzy recebeu denúncias De dois indivíduos Que estavam praticando tráfico Justamente próximo aqui A uma área de recriação Pública Um campo de futebol Quiosques Nós visualizamos eles Servindo usuários E se dirigindo aqui A esse trio E procurando alguma coisa Então a gente vai Entrar agora Para tentar achar Pode vir comigo Eles abaixavam aqui também Mas a gente acredita Que eles iam no local Onde estava realmente a droga Deixavam alguma coisinha E se dirigia Logo onde estava Talvez uma maior quantidade Da viatura descaracterizada A gente podia ver Que observar Que os indivíduos Se revezavam E se dirigiam aqui E saiam do nosso visual Ou seja Eles estavam mais Mais embaixo Mais embaixo aqui do trio Utilizam sacolas Colocam debaixo de molhagem E pela direção Da viatura descaracterizada A região era mais ou menos essa Não é mais para baixo Porque não tem sinal De que eles possam Ter Ter descido aqui E a gente fecha o programa de hoje Falando que três veículos Se envolveram em um acidente Na SP-338 Na rodovia que liga Mococca Cajuru Na manhã de hoje Sexta-feira Dia 19 Esses três veículos Se envolveram nesse acidente E ao certo Ainda não se sabe O que aconteceu Mas é no trecho Entre Mococca E Cajuru No total Sete pessoas Estavam nos veículos Mas tiveram apenas Ferimentos leves Duas delas foram socorridas Segundo as informações O veículo S10 Que você vê nas imagens Ele trafegava No mesmo sentido Do HB20 Em determinado momento A S10 bateu Na traseira do HB20 Que saiu da pista E acabou atingindo O caminhão Que veio no sentido contrário Olha o perigo A parte da frente Do HB20 Ficou completamente destruída O motor caiu Do veículo Com impacto Ali as pessoas Que estavam dentro Do HB20 Ficaram levemente feridas As duas Foram socorridas Pelas equipes Do SAMU E do corpo de bombeiros Até a UPA 24 horas Aqui de Mococca O trânsito ficou lento No período Ali no trecho Mas nada chegou a ser bloqueado Porque os veículos Estavam no acostamento A polícia militar rodoviária Registrou a ocorrência E olha o perigo Não é mesmo gente? Que perigo esse acidente Graças a Deus Apenas ferimentos leves Os danos materiais Que eles correm atrás E conquistam outros E a gente vai encerrando O plantão policial de hoje Quero mandar um beijo Especial Para a dona Ana Carolina Dona Ana Carolina Ali na Santa Cecília Que não perde o plantão policial Está sempre acompanhando a gente No bairro da Santa Cecília E a avó do Henriquinho Henriquinho que é meu afilhado Ela está sempre acompanhando O plantão policial E o Henrique quando está lá Também está acompanhando O padrinho Aqui na tela da TV direta Beijão viu Dona Ana Carolina Para você Toda a sua família Bom final de semana Para vocês E a gente volta Na segunda-feira Com o plantão policial A MegaFair É uma empresa especializada Em soluções E segurança eletrônica Para residências Comércios E indústrias Com tecnologia de ponta E uma equipe de técnicos Altamente qualificados A MegaFair vende Instala Monitora E desenvolve projetos Personalizados Que garantem A proteção Do seu patrimônio Rua Quintino Rua Quintino Bocaiúva Cento e noventa Telefone dezenove Três meia cinco meia Vinte e vinte e sete Ou WhatsApp Dezenove nove Nove sete meia sete Oitenta e oito Quarenta e três Perpétuo socorro Com autopeças Acessórios Funilaria e pintura Tudo em acessórios Para picapes e caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento e bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes Mil quinhentos e vinte e sete Três meia meia cinco Quinze oitenta Perpétuo socorro O autopeça Em Mocorca Nossa equipe acompanhando As viaturas daquela cabionete Fugindo